O pescador está presente para ela, e é manjar que ele se enamorou. E os olhos da morena amarejou, chorou, chorou de fazer dó, quando a jangada voltou só. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem-querer. Se Deus quiser quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agarrar esse bairro. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem-querer. Se Deus quiser quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agarrar esse bairro. Conhecer de cacdo seja pronto. O balanço do mar vai sair pro mar. Vai! Outra vez é arte e cultura, e só o capoeira mostrar um pouco da nossa vida. E na cultura popular, no balanço do mar, no balanço do mar, no balanço do mar, no balanço do mar. Outra vez, no balanço do mar, no balanço do mar, no balanço do mar, no balanço do mar. Se alguém ia perguntar, o que você for fazer? Eu digo, é a puxada de rede, é do jeito de som de viver no balanço do mar. No balanço do mar, no balanço do mar, no balanço do mar. É o rio que corre pro mar E o rio que corre pro mar E o mar é morada de peixe Porque quem vai jogar é canticultura E o mar é o rio que corre pro mar E o mar é o rio que corre pro mar E o mar é o rio que corre pro mar Minha mãe chama Maria Na madeira de maré No meio de tanta Maria Minha mãe não sei quem é Eu sou capoeira Minha mãe 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 Música Fogo de branco Com seu parceiro Foi lá, vem, lá, vem Ele é do randingueiro Ele é da Bahia Ele disse, sou um salvador O marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio Foi o balanço do mar Foi o balanço do mar Foi o tombo do navio Foi o balanço do mar A maré tá cheia, iô, iô, iô A maré tá cheia, iô, iô É maré de maré A maré subiu A maré desceu É maré subiu A maré desceu É maré de maré É maré de maré É maré de maré A maré subiu A maré desceu A maré subiu A maré desceu É maré de maré 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 Marei de Marei Marei de Marei Marei de Marei E o fulê, ata que malentê, o lelê, ata que malentê, o lelê, ata que malentê. É hora de puxar a rede, é hora de ir pro mar É hora de puxar a rede, jangadeiro, é hora de trabalhar É hora de puxar a rede, é hora de ir pro mar É hora de puxar a rede, jangadeiro, é hora de trabalhar No mar e no mar, eu vi a sereia no mar No mar e no mar, eu vi a sereia no mar No mar e no mar, eu vi a sereia no mar No mar e no mar, eu vi a sereia no mar E emajá, e emajá Sou pescador, moro nas ondas do mar Também sou filho de emajá Sou pescador, moro nas ondas do mar Também sou filho de emajá No mar e no mar, eu vi a sereia no mar No mar e no mar, eu vi a sereia no mar No mar e no mar, no mar, eu vi a sereia no mar No mar e no mar, no mar, eu vi a sereia no mar Enana, Enaco, Enana, Ey, Ae Puxá Caralho, Enana, Ey, Ae Puxá É Puxá, Ae Puxá, Ae Puxá Eu puxa a rede pra você Eu puxa a rede pra Yorô Eu puxa a rede pra Yaya Aê, puxa E não, naê, na tô E não, naê, aê, puxa E não, naê, na tô E não, naê, aê, puxa Hu escucha barra, marinheiro, puxa barra E olha o vento quando leva pela barra Hu escucha barra, marinheiro, puxa barra E olha o vento quando leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra E olha o vento como leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra E olha o vento como leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra E olha o vento como leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra E olha o vento como leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra E olha o vento como leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra E olha o vento como leva pela barra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra Puxa a marra, marinheiro, puxa a marra Graças a Deus, ora meu Deus Pelo bicho que me deu, ora meu Deus Ui, 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 u Não sei não, não sei não 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 Arigato, arigato Arigato, arigato 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 Arigato, arigato Arigato, arigato, arigato Arigato, arigato Arigato, arigato, arigato Boa! Tchau. 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 Obrigado! 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 E aí... ... 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 Paraguai 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 no galopa っていう リズムがあるんですけど そのリズムで ポプリ メドレ 2曲 ですかね 3曲 続けて やってみたいと思います Kenista Keniorita Megu ちゃんです はい Muchas gracias Me llamo Megumi Osinaga Somo familia de Osinaga y mi profesor 私の師匠の 福田さん です 私たち ファミリーで 演奏しています よろしくお願いします メロディアです コプリ で ガロペラ カアー カアー プリ テキル サワー カアー サワー フリ ект アービ アービ サワー A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oh! Pineapple-pam! A more-pam! Pineapple-pam! Oh! Peppa-nup-bo-a-pop-pam! A more-pam! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí